no ip20 3528 5 metros de fita 240 led então é led pra caramba numa pequena fita aí de 5 metros tá bom que também vem onde você pode tá fazendo a emenda também vem aqui ó a dupla faça aqui você fixar não é prova d'água vem com essa aqui pra você colocar a fonte eu vou te retirar pra vocês verem é só colocar tão muito bacana de 2250 a potência desse led aqui é de 25 vasos de potência quando você pode tá utilizando aí uma fonte 12 volts de 1 a 1,5 ampé se você utilizar uma fonte além desses limites ou se você utilizar qualquer tipo de fonte nesse led aqui que ela esquentar se não puder pegar assim provavelmente a troca imediato que provavelmente vai queimar a fita ou mesmo a fonte também está trabalhando na temperatura morna onde você possa tá pegando nessa fita tá bom então fica essa dica aí vou dar a dica aí dá uma dica mais quem quiser adquirir esse produto aqui acessa o link abaixo abaixo do link tem o link da nossa loja e deixe seu joinha se inscreve no canal para receber mais atualização lembrando que temos ela ainda no branco no vermelho no amarelo no azul e no verde então tem cinco cores de led aí para você aí apreciar e fazer sua compra é bacana valeu obrigado